Oi gente, eu sou a Gabi. Eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Enigma. Olha o vídeo. One Piece existe. Barba branca, One Piece. Eu ia falar barba negra. E esse foi. Desculpa. E esse foi um valeu. Cá, Fabiano. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu valeu. Ele ajuda muita gente. E bora lá reagir. Vou fazer a mesma coisa de novo, né? Eita! Que legal! Que legal! Muito legal! Nossa, que legal! Nossa, como ele envelheceu, né? Nossa, como ele envelheceu, né? Que legal! Que legal! Que legal! É simbrio! Ah tá! Na caveira! Que legal! Oh meu Deus! De frente ao terremoto E terremoto Se eu reaçar meus filhos E terremoto Caraca 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 Oi! Foda, né? Olha a taca, Crocodaya, você nunca aprendi O irmão do meu filho é aquele que me defende Ih, não! Oh! Ih, acho que você é me amores Eu não gostaria Assim Amaria pra te mentir Você foi um tom Mas sua lamina não doeu E agora Especial Então foi aquele Raul mirante Deixa que ser ameaçante aqui. Salve suas vidas, essa é a minha última hora. Eu perdi meu filho, por conta das suas vendidas. Estar com comprometidos. Mesmo com cantar, seremos com minha cabeça. Pela metade em frente, você vai tremer. Você vai sentir minha ira. Metade a cabeça. Mas nossos dias sempre estão contados na terra. A música dá até um arrepio aqui. Nossa, Adele também. Música Gente, essa parte tá dando, né? Assim, ó. Que legal. Nossa. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Ele é muito pai, ele não dá, entendeu? E ele ainda gostou do Luffy. Que é irmão sendo ex também. É um dos que eu mais gosto até agora. O Barba Branca. De todos que a gente viu, acho que é um dos que eu mais gosto. E o ex? Não, eu gostei muito da Luffy. Não é Luffy? Não. Tu não gosta do Luffy? É normal. Acho que eu gostei muito, na verdade, da música do Ace. Nunca disse que eu gosto do Ace. Ah, tá. Entendi. Mas do Barba Branca, assim, pra vida, né? Ai, ele é um paisão. Adoro ele, adoro. Que voz, adoro ele. É um paisão. Ai, gente, desculpa. Paisão mesmo, não, mas ele é... Eu gosto dele. Cara, ele ficar em pé depois daquilo tudo. Entendeu? Mano, muito louco isso. Ai... Oh, meu Deus. Essa música foi... É. Tô até uns troços aqui, assim. Arrepiou, né? Chegou um coraçãozinho, né? Deu um... É. Enfim, gente, esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram? Deixa o like, inscreve no canal se não for inscrito. E compartilha pra ajudar. Valeu. Bye. Bye.